Oi, eu sou a Morgue, tudo bem com vocês? Espero que sim, está começando mais um vídeo aqui no meu canal e se você é novo ou nova aqui, já se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho que eu solto vídeo aqui todos os dias então todos os dias tem novidade aqui nesse canal, se inscreva pra você não perder nada, tá bom? E eu tô aparecendo assim, hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou fazer, vou mostrar um pouco da minha rotina, meu dia a dia tenho que fazer almoço, vou fazer café, vou arrumar casa, também pretendo fazer a minha unha hoje, chega de ficar com as suas unhas assim feias então hoje é bem produtivo, vou fazer muita, muita coisa e eu tô um pouquinho gripada, gente, a minha voz tá um pouquinho rouca mas eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou fazer hoje, porque meu dia é mega corrido, então eu adoro trazer isso aqui pra vocês ainda não melhorei, eu tô tomando remédio já, tô T melhor, tava pior, agora eu já tô T de boinha, né? porque é um ó, fica gripada, gente, sério mas também com essa mudança de tempo não tem como não ficar doente, né? vou mostrar pra vocês como o tempo tá hoje e acompanha aí que tem muita coisa hoje pra fazer o tempo tá assim, gente, ó, tá bem fechado, não tá muito frio, tá até fresquinho, mas tá feinho, né? agora eu vou dar um trato nesse quarto aqui, vou dar uma organizada nessa cama e vou descer pra mim fazer meu cafezinho de todo dia, né? terminei de arrumar a cama, agora eu vou fazer meu cafezinho de todo dia que eu não posso acordar e não tomar café, gente, minha cabeça dói demais aí eu vou fazer pãozinho na chapa com manteiga, que é uma delícia vou fazer dois pãozinhos, porque hoje eu acordei com fome, viu? vou fazer um com mortandela e o outro na chapa normal já coloquei minha mortandela defumada aqui, eu gosto de fritar ela que fica muito melhor e é isso, vou fazer meu cafezinho aqui, vocês já sabem como eu faço, né? e olha que delícia, gente, cheirinho de café de manhã é muito, muito bom e esse foi meu café de hoje, olha isso hummm, que delícia, viu? Adoro terminei de tomar meu cafezinho, agora eu vou tomar um banho pra me relaxar e logo depois eu vou fazer uma comidinha comecei molhando meu cabelo aqui e sim, eu gosto de tomar banho com água fervendo, gente tá frio, então tem que aproveitar vou usar esse shampoozinho, vou usar esse sabonete líquido da Payol no meu rosto eu super indico ele pra vocês, porque ele é muito bom e de condicionador eu vou usar esse daqui da Monanche, que ele é maravilhoso eu gosto bastante dele, porém só o cheirinho dele que não é muito, muito bom mas ele hidrata super vou depilar minha axila assim, ó tá ficando muito clara minha axila, gente, graças a Deus eu estou esfoliando ela sempre e hoje eu vou esfoliar ela com café e açúcar fica tipo uma pastinha, só você colocar um pouquinho de água é muito bom esse esfoliante, gente, por ser natural nossa, é maravilhoso, e eu passo no meu corpo inteiro e não, não fica com cheiro de café, tá porque você vai passar hidratante depois desci aqui pra cozinha correndo pra mim fazer a comida porque eu estou com fome, meu pai tá com fome todo mundo tá com fome, então eu vou fazer aqui logo pra depois eu me cuidar e vou começar fazendo meu arroz coloquei óleo, alho, um pouquinho de sal coloquei milho pra dar um toque especial, né e aí é só misturar tudo esperar dar uma fritadinha jogar meu arroz sem lavar eu faço desse jeito, viu, até hoje vocês sabem, água e agora é só esperar ficar pronto de misturinha hoje eu vou fazer bisteca frita vem assim ó, no saquinho da Swift vem quatro e eu vou fritar só três mesmo, tá pra temperar eu coloquei sal, colorau coloquei um limãozinho espremido assim, gente, nossa que perfeito, viu coloquei um pouco de tempero baiano e agora é só espalhar bem esse temperinho e olha isso, que perfeito agora eu vou colocar pra fritar peguei minha frigiderona, que vocês já conhecem coloquei óleo e coloquei eles pra fritar desse jeitinho assim, ó e eles fritam bem rapidinho, não é muito demorado não depois eu virei eles e aí é isso, né eu não vou montar meu prato agora, gente porque eu vou cuidar de mim primeiro depois eu como eu só tô fazendo a comida logo agora porque meu pai tá com fome e é isso, né vou temperar a saladinha é salada de repolho coloquei óleo, vinagre e sal e olha isso já saí do banho, gente agora eu vou secar o meu cabelo aqui pra mim poder fazer um skincare quero cuidar um pouquinho do meu rosto vamos secar esse cabelito que demora muito lavar é bom, né mas secar dá uma preguiça terminei de fazer o meu cabelo, gente, ó agora eu vou pegar e vou fazer a minha sobrancelha vou passar reina nela pra manter mais escurinha e depois eu vou fazer um skincare vem comigo agora eu vou fazer a minha sobrancelha eu começo tirando os pelinhos dela depois eu corto um pouquinho também assim com o pentinho pra deixar bem alinhadinho depois eu vou usar essa reina aqui ó, ela é maravilhosa eu coloco ela um pouquinho com soro e aí é só ir aplicando como a minha sobrancelha já tem um formato certo não tem como eu errar, tá agora se a sua sobrancelha não tem um formatinho é bom você nem fazer pra não dar ruim, né e aí eu vou aplicando vou limpando ao mesmo tempo bem rapidinho pronto, já apliquei a reina eu costumo deixar ela agindo por 15 minutinhos já deu esses 15 minutinhos e pra tirar não tem nenhum segredo, gente eu pego um algodão ou com demaquilante ou eu com água mesmo e aí é só ir tirando o excesso a minha sobrancelha ficou assim, ó e aí vocês gostaram? esse lá da minha sobrancelha é um pouquinho mais caído porque eu tenho um tique de ficar levantando essa arqueando ela então acaba que fica tortinha mesmo mas, ó ficou assim ficou bom, né pra que salão? vamos fazer em casa mesmo, né então agora eu vou fazer a minha unha, gente do pé porque já tem mais de uma semana que eu tô falando que eu vou fazer e não fiz ainda tô querendo fazer alongamento de gel na minha unha porque ela tá bem feinha olha isso, ó não dá pra pintar uma unha nessa situação não dá ou eu vou cortar e pinto é, também porque fazer unha de gel dá um trabalho lixar fazer uma mão por uma e eu não sei se eu tô nesse pique, não mas vamos ver, né vou começar pelo do pé logo porque a do pé tá só o caos vou mostrar aí pra vocês pelo vídeo eu acabei reparando que não tá muito legal esse lado, né tá tipo como se a reina não tivesse pegado ficou um pouquinho é desigual então eu já coloquei um pouquinho de reina aqui, ó tá vendo, ó e vou esperar fazer o efeito enquanto eu faço minha unha aqui pra fixar bem aí depois eu mostro o resultado mesmo, né pra ver se vai ficar igual agora eu vou dar um trato nesse pé, gente olha isso eu mostro a realidade pra vocês tá feia mesmo mas no final vai ficar muito bonita faz parte, né terminei de tirar a cutícula aqui e eu vou optar de branco não dá pra fazer francesinha porque ela tá muito curtinha então vai o branquinho básico mesmo que faz sucesso, né gente terminei de fazer a unha do meu pé até que ficou bonitinho, gente e é isso, ó bem basiquinho, branquinho tá muito melhor do que tava antes, né fala sério terminei de arrumar minha sobrancelha, ó agora ficou até melhor ficou igualzinho, né melhor do que tava antes porque ficou uma falha então quero falar pra vocês que eu não vou fazer a minha unha da mão porque o meu dedinho tá um pouquinho machucado olha isso não sei se dá pra vocês verem, ó tá vendo tá machucado no cantinho então se for fazer alongamento de gel vai prejudicar ainda mais porque se o gel encostar vai inflamar então eu não vou fazer a unha de gel eu acabei de ver, gente que semana que vem eu ia fazer sol é... acho que é terça-feira então eu não vou fazer a minha unha da mão vou deixar ela desse jeitinho assim, ó só lixei ela mesmo, ó tá vendo, ó? tá melhor do que tava antes então eu não vou pintar a unha, gente por conta disso e como eu vi na previsão agora que vai fazer sol terça-feira vou aproveitar pra lavar meus tapetes que vocês sabem que meus tapetes tão tudo sujo e eu só gosto de lavar quando faz sol pra não ficar aquele cheiro de cachorro molhado sabe aquele cheiro ruim? então eu vou deixar a minha unha do jeito que tá mesmo que é o tempo dela ficar mais de boa, né? porque tá muito, ó não sei se vai dar pra vocês verem, ó tá vendo? então se eu tacar esmalte, gel vai piorar então depois que eu lavar o tapete nessa semana que eu vou gravar vídeo pra vocês, óbvio aí eu faço lá pra sexta-feira então se você tá se inspirando em mim aí e tá fazendo a sua faça, mulher faça pra ficar bonita, tá? então assim, agora, gente eu tô com fome eu vou colocar a minha tianinha novamente vou passar uma máscara aqui no meu rosto pra me fazer um skincare que eu tô precisando já tem um tempinho que eu não faço e depois eu vou comer um pouquinho enquanto vai agindo, né? porque eu preciso comer também vou abrir minha gavetinha de skincare aqui que tem bastante produtinho e vou mostrar pra vocês o que eu vou usar eu vou usar hoje a máscara essa daqui, ó máscara de ouro eu vou usar essa daqui porque ela seca e fica aquelas pelinhas pra puxar, sabe? aí depois que eu usar essa máscara aqui eu vou usar esse serum aqui da Principia que ele é maravilhoso ele é de vitamina B5 depois eu vou usar esse daqui de olheiras vocês pediram resenha desse produtinho aqui ele é recomendado pra quem tem olheiras muito fundas muito escuras, sabe? ele é muito, muito bom aí você passa na região do olho só, tá? não pode passar no rosto inteiro não, mulher esse gel aqui que ele é um gel esfoliante ele é muito bom eu acho que eu vou usar ele na minha boca e eu tenho um hidratante dele também, ó que é o kit, tá vendo? então vão ser esses produtinhos que eu vou usar hoje vou começar aplicando essa máscara facial aqui de ouro é muito boa depois eu vou pra esse creme aqui pra região do olho depois eu vou pro serum da Principia depois eu vou pra esse esfoliante aqui de maracujá vou passar só apenas na boca eu acho que ainda vou usar ele antes é, vou usar ele antes ainda, gente aí depois eu vou vir com esse hidratante aqui facial de maracujá também que o cheiro dele é muito, muito bom e vou usar esse óleo essencial de imunidade porque como eu tô gripada vai ser muito útil é só o cheirinho dele que é muito forte, sabe, gente? mas ele é muito bom passar nas juntas as dobrinhas, assim, do corpo e aí eu vou usar pra relaxar eu recomendo muito vocês comprarem esses óleos de imunidade tem pra estresse tem pra ansiedade tem vários tipos esse daqui é pra imunidade vou usar ele pra relaxar vou passar essa máscara aqui, gente que é maravilhosa sério, eu adoro ela já tá até acabando eu vou passar com a mão mesmo porque o meu pincel que eu uso pra passar não está aqui está lá e olha que perfeito que ele é, tá vendo? olha isso aí eu vou aplicar assim, ó eles são um pouco meio transparentes, tá vendo? mas depois que seca você puxa, nossa, é muito satisfatório o barulhinho e sai todos os cravinhos e ele é bem grudento pra puxar mesmo os cravos, sabe? e aí eu vou prender meu cabelo que eu tô com medo de grudar a tiarinha eu vou ficar com a tiarinha ainda porque pra os cabelos não descer, né, né? ó, já tem um aqui grudado e é isso eu nem proxei meu cabelo então nem vai marcar eu vou proxar depois descer ali na cozinha pra mim comer um pouquinho porque senão eu vou cair daqui a pouco vou passar mal aqui, né? aí eu vou comer enquanto vai agindo e eu também não posso ficar falando toda hora, né? porque senão craquela gente, fui começar a comer e já começou, ó craquelar vou tirar aqui primeiro pra mim poder comer se não antes de eu passar o produtinho eu vou passar um demaquilante vou usar esse daqui girar-se o excesso pra não ficar excesso de máscara ainda, entendeu? terminei, gente de comer né? daqui a pouco eu vou ver se eu desço ali embaixo pra mim ir na cozinha pra mim fazer um cuscuzinho um cafezinho eu comi só um pouquinho de arroz tirei a faixinha da cabeça e agora eu vou passar o hidratante vou começar aplicando primeiro esse esfoliante aqui na minha boca pra esfoliar um pouquinho que ela tá um pouquinho ressecada e ele é perfeito, ó não sei se vai dar pra vocês verem tá vendo? olha como ele é vem com o algodãozinho agora eu vou vir com esse creme no IK de olho só isso que eu pego eu passo assim, ó tá ótimo prontinho só isso que tem que passar não pode passar mais não, tá? agora eu vou vir com esse estero aqui da Príncipe como o meu rosto não tá sem nada então ele é essencial e ó olha a consistência desse serum depois que eu apliquei isso eu vou aplicar esse hidratante aqui de maracujá que é perfeito olha como ele é tá vendo? e eu vou passar só um pouquinho mesmo nesse frio a melhor coisa é você hidratar seu rosto não sei hidratante labial porque o meu simplesmente não sei onde tá da Nivea eu vou usar esse daqui, ó porque ele é um hidratante labial também ele é com ácido e neurônico ele é maravilhoso ele é hidratante e ele petite ao mesmo tempo vou mostrar aqui pra vocês, ó e aí eu passo assim, ó prontinho e agora eu vou passar a imunidade pra vocês verem como eu passo vai pingar aqui assim, ó esse tanto não sei se dá pra vocês verem e vai fazer isso, ó massageando e deixar de perfeito na região do tórax no peito você pode passar eu vou passar bem pouquinho pra aliviar passo essa dobrinha você passa também você pega aqui, ó eu vou passar na perna porque acho que não tem necessidade eu passei no pulso nos bracinhos aqui no tórax um pouco se você quiser usar uma quantidade maior você pode eu acho que ia ter três gotas eu passei só uma e é isso, gente eu passei mais pra uma restaurada como o nariz tá entupido o cheiro não vai ser muito forte agora eu vou fazer o café vou mostrar pra vocês que eu quero tomar um cafézinho com os coisinhos mas antes vamos dar um spoiler aqui, né de como a gente ficou o cabelo lavadinho lisinho ó olha essa pele, gente tá vendo? tudo ok a melhor coisa é você tirar um tempinho gente não importa o dia pra se cuidar sério a gente não nasceu só pra ficar limpando a casa ficar fazendo obrigações não sim, a gente deve fazer mas não custa nada tirar um tempinho pra se cuidar sabe? acorda um pouquinho mais cedo deixa já o almoço pronto algumas coisinhas que você tem que deixar pronto tá? vai se cuidar, mulher fazer lavar o cabelo hidratar o cabelo fazer a sobrancelha se não sabe fazer porque tem muita gente que não faz vê vídeo pra aprender gente tudo na minha vida eu aprendi sozinha sério vocês me questionam muito quem me ensinou a fazer comida eu aprendi sozinha quando minha mãe foi embora daqui de casa eu criei uma independência que eu não tinha, sabe? porque ela sempre fez tudo por mim então eu tive que aprender a fazer arroz meu primeiro arroz saiu todo papado o segundo quase queimou, se eu não me engano e assim foi indo entendeu? minha primeira carne que eu fiz saiu horrível e assim vai indo, gente entendeu? a gente não nasce aprendendo a gente tem que ter persistência força de vontade pra errar e continuar tentando até acertar botando assunto a melhor coisa é você tirar um tempinho sabe? pra se cuidar fazer a sobrancelha cuidar um pouquinho da pele fazer a unha a melhor coisa não é você fazer isso por conta do marido ou por conta das pessoas de fora você tem que fazer isso por você se olhar no espelho e falar hoje eu vou cuidar de mim porque eu me amo a gente, mulheres temos que se cuidar a gente tem sim as nossas obrigações mas também temos que se cuidar, gente entendeu? então é isso hoje eu tirei um pouquinho de tempo pra cuidar de mim que eu tava precisando lavei meu cabelo fiz a minha sobrancelha e depois eu vou continuar com a minha rotina normal vou limpar a casa cuidar como eu falo pra vocês eu moro com meu pai então eu sou a mulher de casa eu que faço tudo não vou falar que não é exausto porque é exausto hoje eu vejo quanto exausto é ser uma dona de casa não é fácil meu pai às vezes ele colabora às vezes não então é uma coisa muito muito entendeu? mas é isso, né? então agora eu vou ali fazer um cafezinho, né? pra me tomar que eu tô com vontade com os coisinhos que é muito bom, né? gente, vem comigo agora eu vou fazer meu cafezinho não vou fazer cuscuz eu gosto dessa daqui da Maratá e aí eu coloco três colheres de açúcar e coloco uma pitadinha de sal coloco água e aí é só misturar tudo gente não tem erro tem que ficar uma massinha não molhada tá uma massinha úmida que aí fica perfeito e é desse jeitinho que eu faço foi minha mãe que me ensinou e agora é só pegar o cuscuzeiro colocar água e colocar o nosso cuscuz nossa, gente eu adoro cuscuz, viu? nossa, cuscuz com ovo cuscuz com calabresa com manteiga é perfeito, né? até com leite nossa, que delícia agora eu vou fazer meu cafezinho eu coloco três colheres de pó de café e cinco de açúcar na água e aí é só jogar desse jeitinho assim hum, que cheirinho bom, viu? já coloquei meu leitinho aqui agora eu vou colocar meu cafezinho o meu cuscuz já ficou pronto fiz um ovo mexido bolacha de sal e olha isso então, meus amores o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado mostrei um pouquinho do meu dia pra vocês tudo que eu fiz fiz skincare fiz comida de um pouco de tudo, né? e nada de faxina muito porque, né? temos que cuidar da gente também não é só faxina sobre faxina né? espero que vocês tenham gostado e sobre a rifa eu vou trazer a rifa, tá? assim que tiver tudo certinho eu vou vir comunicar aqui vocês tá bom? eu já tô até escolhendo a panela já tô de olho nenhuma, gente um kit muito, muito lindo que eu tenho certeza que vocês vão adorar trago mais informações quando tiver tudo certinho quando eu for soltar a rifa eu vou comunicar a vocês tá bom? vou finalizar o vídeo por aqui amanhã já tem outro vídeo aqui no meu canal se você é novo ou novo aqui já se inscreva aqui embaixo ativa o sininho que eu solto o vídeo aqui todos os dias, tá bom? então se inscreve pra você não perder nada isso, meus amores espero que vocês tenham gostado deixa o like e até o próximo vídeo que é amanhã, né? tchau!